No terceiro capítulo da série especial sobre transplantes, nossos repórteres registram um momento espetacular em que um homem de 30 anos começa a respirar com os pulmões de um doador. Nos últimos dois dias você acompanhou a reta final da longa espera do Edivaldo. Ele precisa de pulmões novos para viver. E viu também todo o esforço para buscar em Goiânia os órgãos de um jovem doador. Nós estamos juntos nessa corrida com a equipe médica. Depois da viagem de avião, os pulmões estão chegando ao Incor em São Paulo. Os médicos agora vão trocar de roupa porque eles foram fazer a captação do órgão em Goiânia e participam do transplante. É um trabalho que vai ainda virar a madrugada. Vamos lá. A gente vai entrando no centro cirúrgico. O paciente já está sendo preparado. E o órgão que veio de Goiânia, aliás os dois órgãos, os dois pulmões, também estão sendo preparados aqui para o transplante. Nesse momento ali, olha, do lado esquerdo o paciente e do lado direito os órgãos. Então, aqui já foi retirado o pulmão direito do paciente que vai receber o transplante. E ao lado os órgãos que vão ser transplantados. No relógio, o dia está chegando ao fim, mas a jornada do transplante está longe de acabar. O doutor Lucas prepara os pulmões. A gente fez uma limpeza, a gente tirou todo o tecido conjuntivo, pericárdio, gordura que tem em volta, para deixar os vasos limpos. Depois que implantaram o pulmão direito, a gente vai tirar o esquerdo e implantar o pulmão esquerdo. E o doutor Samano, com vários auxiliares, está debruçado sobre o peito do paciente. O pulmão que veio de Goiânia é resfriado, para resistir mais tempo em boas condições. Edivaldo sofre de uma doença rara, conhecida como síndrome dos cílios imóveis, que deixa o pulmão vulnerável a repetidas infecções. Com um agravante. Esse paciente, Edivaldo, ele tem uma doença que é totalmente do contrário. Então, o coração dele, ao invés de ficar à esquerda, fica virado à direita, o fígado fica à esquerda. Ele tem muitas aderências. Isso aumenta o tempo da cirurgia. Na bancada do centro cirúrgico, revela-se toda a habilidade dos médicos. Os dois pulmões trazidos de Goiânia são separados. Enquanto isso, o paciente respira com a ajuda dessas máquinas. O ar injetado passa apenas pelo pulmão esquerdo. Para nós, que somos leigos, parece impossível que o pulmão volte a funcionar em outro corpo, como se fosse no original. Os médicos fazem os últimos ajustes já na cavidade torácica. E a primeira etapa está concluída. Meia-noite, exatamente, e o primeiro pulmão foi implantado no Edivaldo. Doze horas depois dele ter recebido a notícia de que finalmente iria fazer o transplante. Agora, falta a gente ver a imagem do pulmão realmente funcionando no corpo do paciente. Agora é a hora que o pulmão vai começar a inserir. A imagem que vem a seguir é forte e, ao mesmo tempo, delicada, tocante. Respirar é quase sinônimo de viver. E é isso que vemos acontecer agora. O vai e vem do novo pulmão de Edivaldo indica que a vida segue o seu curso. Até aqui, o transplante foi bem sucedido. Os médicos se preparam para a última parte da cirurgia. Agora nós estamos começando o segundo lado. O Dr. Samano saiu um pouquinho, o transplante ainda está acontecendo. Agora já do segundo pulmão, né? Já do segundo pulmão. O que foi importante? Quer dizer, a uma da manhã, o primeiro pulmão voltou a ventilar, é isso? Voltou a ventilar. Então, o ideal é que quanto menor o tempo, melhor. O pulmão recupera mais rápido. Então, o ideal é que a gente faça isso entre seis a oito horas. E esse primeiro pulmão, ele ficou somente cinco horas e dez minutos entre sair lá do receptor e chegar aqui no nosso paciente. Então, não vamos nem tomar muito tempo, porque a cirurgia vai continuar. O transplante vai continuar. Vai continuar. A madrugada avança. Quase quatro horas depois do início da cirurgia, os dois pulmões já estão em plena atividade. Como se uma máquina perfeita tivesse passado um tempo parada e depois voltasse a funcionar de forma harmoniosa, enchendo de esperança o peito de Edivaldo. Sete horas e trinta minutos depois que o pulmão saiu do doador, ele está aqui já funcionando no Edivaldo. Os dois pulmões funcionando. O Edivaldo está estável, está bem tranquilo, está oxigenando já com os pulmões novos. Às seis da manhã, Edivaldo segue para a UTI e logo virá uma longa fase de recuperação. A maior luta agora vai ser para que o corpo dele não rejeite o órgão implantado. 80% dos transplantes dão certo no Brasil. A torcida pelo Edivaldo continua. E você vai conhecer o seu João. A gente chega a hora até de você pedir para Deus levar embora, porque já não está aguentando mais essas coisas, esse sofrimento. Depois de mais de um mês de espera internado no hospital, o coração do doador finalmente chega para o seu João e volta a bater. E a força dele vai aumentando progressivamente. Mas o transplante não sai como esperado. Veja amanhã aqui no Jornal da Record. E aí E aí E aí E aí E aí